E não é que a Globo anunciou a compra de mais um campeonato para saber os detalhes do novo acordo. Quem é o novo canal que acaba de contratar Théo José, vem com a gente que o Pocket News dessa semana está só começando. Após impasses noticiados pela Máquina do Esporte, a Globo fechou oficialmente, na última quinta-feira, dia 18, um acordo para a transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro 2024 no Premiere e no Sport TV. Todas as partidas serão exibidas no Pay Per View, sendo quatro jogos exclusivos por rodar. No início de março, a Globo já tinha acertado com o Santos um contrato para a exibição dos jogos do time como mandante no Premiere, com exibições também previstas na Globo e no Sport TV. Com isso, a emissora carioca terá exclusividade em todos os jogos do Peixe em casa, a TV Brasil e a Band terão três jogos por rodada em TV aberta, o Sport TV transmitirá quatro jogos exclusivos por rodada e o canal Gold aqui no YouTube terá cinco jogos por rodada. Sem contar, claro, o Premiere que transmite todas as partidas da competição. Bom, em termos de transmissão, ficou bom para todo mundo, né? Porque você vai ter vários jogos importantes em TV aberta. Você tem TV Brasil, você tem Globo, você tem Band, com vários jogos por rodada. Calma, Cacau. E só que acontece o seguinte, gente. Eu não sei quanto esses clubes vão ganhar por transmissão da Série B. Eu não sei quanto que a Globo vai pagar. E isso é o mais importante, porque a gente está falando da transmissão do segundo principal campeonato nacional do país. Aqui tem mais jogos. Então a gente está dizendo uma competição que tem história, tem muita importância, definições para quem vai disputar a Série A no ano que vem, que a gente já vai ter outro tipo de acordo para a própria transmissão da Série A. Então é preciso a gente saber quanto esses clubes vão ganhar. Quanto esses clubes vão ganhar. E até agora ninguém conseguiu apurar isso. Eu sei que o Santos fechou um contrato de 19 milhões com a Globo, mas é um contrato fora da curva comparado com os outros times que lá estão. Quanto cada um desses clubes vão ganhar com esse novo acordo? É essa apuração que eu estou esperando até agora e que a gente, infelizmente, ainda não teve. A TNT Sports fechou um acordo para transmitir algumas partidas da Champions League no YouTube a partir da próxima temporada. Ainda não foi definida a quantidade de jogos que terão exibição gratuita na plataforma, mas os duelos escolhidos estarão disponíveis no canal oficial da marca, que conta com mais de 10 milhões e 700 mil inscritos atualmente. No modelo atual, os jogos que pertencem à marca serão exibidos apenas em plataformas pagas. A próxima edição da Champions será a primeira disputada em um novo formato com 36 clubes e um modelo de liga na primeira fase, no qual não haverá mais grupos de cada clube para oito jogos. A ESPN ampliou seu vínculo com três nomes importantes de sua equipe, tanto para o jornalismo quanto para as transmissões do futebol. A lista de renovações da emissora é composta por Abel Neto, Jean-Ode e Renata Ruel. Abel Neto atualmente é apresentador do programa matinal da emissora, o ESPN F360. Jean-Ode, por sua vez, está no canal desde 2009 e atua como comentarista em vários campeonatos transmitidos pela emissora, além de ser um dos integrantes mais longevos da bancada do linha de passe. Já Renata Ruel é a analista de arbitragem que integra a equipe da ESPN há mais tempo. A ex-árbitra é uma das grandes referências no cenário nacional nas análises de regra em transmissões de futebol. Calvão Bueno vai voltar ao esporte da Globo. O narrador vai apresentar uma série de programas direto de Paris, sede dos Jogos Olímpicos 2024. O projeto envolve entrevistas com grandes nomes do esporte e reportagens sobre comportamento, cultura e gastronomia da capital francesa. Os programas serão exibidos diretamente da Casa Brasil Paris 2024, na cidade-sede dos Jogos. O local foi elaborado pelo Comitê Olímpico do Brasil para ser ponto de encontro dos torcedores na França. Além de Galvão, o jornalista Marcos Uchua também participará da cobertura. Os dois, vale dizer, têm experiência de nove Jogos Olímpicos no currículo. O Flamengo vai renovar com a Adidas até 2029 por 100 milhões de reais por ano. O contrato atual acaba no fim de 2025, mas a empresa alemã preferiu se antecipar para evitar o assédio dos concorrentes. Pelo novo acordo, o rubro-negro vai elevar seu ganho fixo de 32 milhões para 44 milhões por ano. Além disso, o Flamengo deve receber mais 55 milhões anuais por royalties, o que corresponde a 35% sobre a venda de camisas. O contrato precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube, mas o ok é dado como certo. E aí, você já apostou na KTO para a rodada do Brasileirão neste fim de semana? Não? Então segue algumas dicas do Futeboteco aí pra você. A primeira é a vitória do Vasco sobre o Fluminense, que está pagando 4,25 para cada real apostado. Uma aposta de 5 reais aqui volta 21,25. Outro bom palpite é a vitória do Cruzeiro, que está invicto para o Galo na Arena MRV. A odd está 4,20. Uma aposta de 10 reais volta 44 mancos. E se por acaso você quiser fazer uma dupla com os palpites desses dois jogos, a odd fica em 17,85. Ou seja, 3 reais apostados podem se transformar em 53 reais. Mas lembre-se de utilizar o cupom FBOTECO para ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Tel José acaba de se tornar o mais novo narrador do Zapping Sports e vai liderar as transmissões da Série C do Campeonato Brasileiro. A empresa anunciou que a equipe ainda será composta pelo narrador Marcelo Duó e os comentaristas Luiz Ademar, Bruno Camarão e Fabiano Linhares. A estreia de Tel ocorre neste sábado no confronto de abertura do torneio entre Remo e Volta Redonda, a partir das 5 da tarde, ao lado de Luiz Ademar. De acordo com o profissional, a chance de dar voz ao torneio nacional brilhou os olhos desde o início das tratativas. Vale ressaltar ainda que essa será a segunda oportunidade de Tel José no projeto esportivo da ZAP. No ano passado, o narrador goiano já havia liderado as transmissões do Mundial de Handball Feminino. Aos 60 anos, o jornalista acumula passagens por SBT, Band, Jovem Pan, Fox Sports, Rede TV e TV Monchete. Para nós é um motivo de alegria, né? Porque Tel José esteve com a gente. Eu fiquei particularmente um pouco chateado como a carreira dele se deu no SBT depois da chegada do Kleber, porque eu acho que eles poderiam dividir mais os espaços e o SBT optou mais pelo Kleber, que também não é culpa do Kleber. É uma decisão do canal. Falamos, inclusive, disso com o Luiz Alano, que ficou numa função mais de stand-by por lá. E eu sabia, falei disso naquela época, né? Quando foi anunciado que o Tel ia fazer algum programa da Band Goiás, que ele logo, logo estaria fazendo transmissão de jogos importantes. E vai ser assim, vai ser o principal narrador da Série C. Na ZAP vai ter vários jogos exclusivos. Para a gente é uma alegria, porque a ZAP é a nossa patrocinadora, vocês sabem bem. Então é a união de uma empresa que acredita no nosso trabalho com um cara que a gente particularmente gosta demais. Então eu estou muito feliz, inclusive, dizer que se você não conhece a ZAP, agora você pode assinar aí por 7 dias sem pagar nada. E se você gostar, utiliza o nosso cupom para ter 20% de desconto. Agora o pacote full deles caiu para R$79,90 por mês, isso sem contar o nosso desconto. No primeiro mês e a partir do segundo mês R$89,90. Todos os canais ESPN, todos os canais Globo, cola aqui na descrição para conhecer mais, porque ZAP, o Futebuteca eu recomendo. E aí, curtiu o Pocket de hoje? Então deixa aquele like maroto, compartilha o conteúdo com os amigos e não se esqueça de se inscrever por aqui, caso não seja inscrito. Um grande abraço e até semana que vem.